O Senhor está no comando Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, a paz na paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Cruz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho Me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio É pleno de bondade, o Senhor está no comando, está no comando O Senhor está no comando Olá amiga, amigo, ouvinte da Web Rádio Paulinas Estamos no ar com mais um programa Deus no Comando Eu sou a irmã Rosa Ramalho e como é bom estarmos juntos mais uma vez nesta madrugada Durante este mês de maio estamos refletindo sobre as qualidades de Maria Mãe do Filho de Deus e Nossa E hoje falaremos de Maria, exemplo de mãe Usamos a música Maria de Maio do Zé Vicente e nos coloquemos em clima de oração Deus te salve Maria de Maio Das flores nos campos De estrelas no céu Deus te salve Maria de Maio Das mães das novenas Dos cantos de amor Ó Filha de Deus Ó Mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Ó Filha de Deus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Deus te salve Maria de Maio Dos frutos nas roças Dos frutos nas roças Do céu todo azul Deus te salve Maria de Maio Mãe de Maio Das brisas neblinas Das brisas neblinas Deus te salve Ó Filha de Deus Ó Filha de Deus Ó Filha de Deus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Nos olhos sois luz Nos olhos sois luz Deus te salve Maria de Maio Dos pássaros livres Do sol a brilhar Deus te salve Maria de Maio Ó Mãe de Jesus 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 Maria é o mais belo modelo de maternidade Maria e seu filho Jesus viveram uma relação estreita Ela compartilhou intimamente de sua missão Permanecendo bem junto de seu filho Amparou Jesus de Belém até o Calvário Fez a mais bela experiência de maternidade Recebendo e dando amor, conhecimento e fé Ela é a mãe que guarda Jesus com ternura E o dá a todos com alegria e generosidade Até Deus desejou uma mãe Pra ajudá-lo em seu plano de amor Tão cheia de graça e de fé Maria aceitou a missão Mulher de escuta e ação Acreditou no seu Senhor Entre todas foi a escolhida Bendita pelas gerações Estamos aqui, ó Senhor Pra te servir e ajudar A nossa maternidade Queremos também te ofertar E como Maria dizer sempre sim Ao teu projeto de amor Modelo de esposa fiel Nos mostra o sentido do amor Do respeito e da oblação Nos ensina a dialogar A buscar santidade em família A justiça e o perdão Ao ouvir, aguardar e a viver A palavra do Senhor Estamos aqui, ó Senhor Pra te servir e ajudar A nossa maternidade Queremos também te ofertar E como Maria dizer sempre sim Ao teu projeto de amor Exemplo de mãe Exemplo de mãe é Maria Para todas as mulheres da terra Cuidou tão bem de Jesus E o seguiu até a cruz Maria nos mostra o caminho Para educar nossos filhos E a cuidar da nossa família Com amor e sabedoria Estamos aqui, ó Senhor Estamos aqui, ó Senhor Pra te servir e ajudar A nossa maternidade Queremos também te ofertar E como Maria dizer sempre sim Ao teu projeto de amor E como Maria dizer sempre sim Ao teu projeto de amor Quem de nós consegue definir o amor de mãe? Difícil, não é verdade? O amor de mãe é imensurável Quase impossível de ser compreendido É um amor transformador Revolucionário Sem medidas Que se necessário Dá a vida O Papa Francisco diz Sempre que olhamos para Maria Voltamos a acreditar na força revolucionária Da ternura e do afeto Podemos imaginar Tão grande amor Jesus pôde experimentar Daquele coração materno Durante os 33 anos de convivência Chegamos ao momento orante Do nosso programa Neste momento Podemos fazer o exercício De silenciar o nosso coração Nos colocando em sintonia com Deus Com os nossos sentimentos Com as nossas lembranças Se você é mãe É o momento de agradecer Pelo dom da sua maternidade E se você não é mãe É o momento de você rezar Por quem te concedeu a vida Por quem cuidou de você Neste dia em que refletimos A vida de Maria Exemplo de mãe Peçamos a ela Que nossas famílias Toda mãe traz consigo Os traços maternos De Nossa Senhora Maria é modelo de discípula Mulher, esposa e mãe Assim como toda mãe Maria educou Cuidou Brincou Repreendeu Quando necessário E principalmente Ensinou Jesus a rezar A amar E respeitar O seu pai José E o pai do céu Que as suas virtudes Nos inspirem A viver uma doação Sempre maior E que possamos Ser pessoas melhores A cada dia Como quem se senta No esconderijo Do Altíssimo E pernoita Na sombra Do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo E meu refúgio Meu Deus Em quem confio Porque ele te liberta Da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas De cobre Debaixo de suas asas Te abriga Sua verdade É couraça E muralha Não precisas Temer o terror Da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que anda Na escuridão Nem a epidemia Que destrói Ao meio-dia Caiam mil A teu lado E dez mil A tua direita Nada se achegará A ti Apenas contemplarás Com teus olhos E verás A retribuição Aos perversos Porque tu Senhor És meu refúgio Colocaste No altíssimo Tua habitação Nenhum mal Te ocorrerá Nenhum castigo Se aproximará De tua tenda Porque ordena Seus mensageiros A teu respeito Afim de te guardarem Todos os teus caminhos Sobre a palma Das mãos Te carregará Para que teu pé Não bata na pedra Caminharás Sobre leão E cobra Pisarás Leãozinho E monstro marinho Porque se apegou A mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu O meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele Na aflição O retiro E o torno honrado Por um longo Os dias O sacio Ele faz o ver Minha salvação O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Chegamos ao final De mais um programa Deus no comando E desejamos Que o nosso programa Possa ser a sua companhia Em todas as madrugadas Lembre-se sempre O amor materno De Maria Se estende A todos nós Seus filhos E filhas Você não está só Pois tem uma mãe Que te acompanha E intercede Por você ao Pai E se você gosta Do nosso conteúdo Compartilhe Em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também No Youtube Instagram Facebook Spotify Deus no comando É uma produção De Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Alexandre Soares E Vanderlei Pena Nos encontraremos amanhã Aqui Neste mesmo horário Me acolheu Me acolheu Quando o pranto Ainda era Um segredo em mim Depois colheu Minhas lágrimas Como Rosas de um jardim E iluminou Iluminou de alegria Cada passo Bendito amor Eu me carregou Quando força Eu não tinha Bendito amor Me colocou De pé Sobre o colo Teu Santo Altar de Deus Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo Teu Gerações Ao Pai Deus em Ti Amou E acolheu Um abraço De mão Hoje Ao ver Tanto tempo Passado Nem tudo Mudou Nem toda Lágrima Os olhos Revelam Mais feliz Eu sou O coração De criança Mora Sempre Em mim Desse amor Já sou Dependente Pra caminhar Permanecer De pé Sobre o colo Teu Santo Altar de Deus Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo Teu Gerações Ao Pai Deus em Ti Amou Me acolheu Num abraço De mãe Sobre o colo Teu Santo Altar de Deus Sobre o colo Consagrado sou Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo Teu Gerações Ao Pai Deus em Ti Amou Me acolheu Um abraço De amor De amor Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor Está no comando Está no comando O Senhor Senhor Está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhas Te acolhe os seus braços Seu melhor amigo Que alguém pode ter Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhas Te acolhe os seus braços Seu melhor amigo Que alguém pode ter O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudades Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Para recordar Que Nossa Senhora É também Nossa Mãe Cante e reze Com Maria Da minha infância Na versão De Fábio Carneirinho E Padre Zezinho Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Você está ouvindo Paulinas Web Rádio 24 horas com você 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 24 horas com você